Essa é a força do Homem-Aranha. Você acha que eu posso fingir isso? Eu acho. Quem é você? Eu sou o Homem-Aranha, o verdadeiro. Você nem tá com a roupa certa. Eu tô de luto pelo cinteiro. Até o negócio aqui faz uma retratação, Jota. Até o mal-amado diz que eu sou o artigo verdadeiro. Essa é a força do Homem-Aranha. Nossa, intimidações. Café, Homem-Aranha. Eles levaram as joias. Vamos correr daqui, vai! Peguei vocês! Tchau! Eu sou a gatinha mais soltura do país. Valeu, gato! Te deu uma! Finalmente! Peguei você! Nossa, o alienígena, essa roupa! Eu não consigo fazer isso! O que dá agora? Só se eu ficar empendurado, né, negócio? É claro! Eu preciso fazer isso! Fugir daqui! Ah, você não vai, não! Não! Ah, você não vai, não! Ah! 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 Burro, você é muito burro! Olha essa força do Homem-Aranha! Vem cá! Vem cá! Sabe que eu faço muitas piadinhas e você não é muito sério? Eu sempre serei o único Homem-Aranha! Finalmente!